O que é a Lei de Moore, História e Evolução? Introdução, o que é a Lei de Moore? A Lei de Moore é uma previsão feita pelo cofundador da Intel, Gordon Moore, em 1965, que afirma que o número de transistores em um chip duplicaria a cada 18 a 24 meses, enquanto o custo por transistor continuaria a cair. Isso significa que a capacidade de processamento de computadores dobraria a cada 18 a 24 meses, tornando os computadores mais poderosos e acessíveis. Em outras palavras, a Lei de Moore prevê que os computadores ficarão cada vez mais poderosos ao longo do tempo, graças ao aumento do número de transistores em chips. Esta previsão tem se mostrado correta por muitos anos e tem sido uma das principais forças por trás da evolução da tecnologia da informação. A Lei de Moore é importante porque tem um impacto significativo na forma como vivemos, trabalhamos e nos comunicamos, graças à evolução constante da tecnologia da informação. Nesta aula, vamos explorar a Lei de Moore em mais detalhes, incluindo suas origens, sua evolução e seu impacto na sociedade. A Lei de Moore tem sido uma das principais forças por trás da evolução da tecnologia da informação nos últimos 50 anos. Desde então, a capacidade de processamento de computadores aumentou enormemente, permitindo que desenvolvamos novos dispositivos e tecnologias como smartphones, tablets, inteligência artificial, entre outros. A Lei de Moore é uma previsão importante que tem influenciado significativamente a evolução da tecnologia da informação. É a razão pela qual podemos ter computadores mais poderosos e dispositivos eletrônicos mais avançados do que jamais tivemos antes. Evolução da tecnologia da informação A tecnologia da informação vem evoluindo rapidamente desde o surgimento da computação há mais de 70 anos. Antigamente, as máquinas eram enormes e pouco acessíveis ao público em geral. Hoje, temos computadores pessoais que cabem na palma da mão e são capazes de realizar tarefas incrivelmente complexas. A Lei de Moore tem sido uma das principais forças por trás desta evolução. Ao previr que o número de transistores em chips dobraria a cada poucos anos, ela motivou a indústria a desenvolver tecnologias cada vez mais avançadas. Além disso, a queda no custo dos chips prevista pela Lei de Moore permitiu que os dispositivos eletrônicos fossem produzidos em grandes quantidades, tornando-os mais acessíveis ao público em geral. Como resultado, temos visto uma série de mudanças importantes na tecnologia da informação ao longo dos anos. Por exemplo, temos computadores mais rápidos e compactos, dispositivos móveis como smartphones e tablets, avanços na inteligência artificial, entre outros. A tecnologia da informação vem evoluindo rapidamente ao longo dos anos, graças em parte à influência da Lei de Moore. Hoje, temos dispositivos e tecnologias incrivelmente avançadas que mudaram significativamente a forma como vivemos e trabalhamos. Limitações da Lei de Moore Apesar de ter sido uma previsão incrivelmente precisa por muitos anos, a Lei de Moore tem enfrentado desafios recentes. Isso se deve ao fato de que há limites físicos para o tamanho dos transistores em chips, e a miniaturização dos transistores chegou a um ponto em que se tornou muito difícil continuar aumentando o número de transistores em chips. Além disso, a queda no custo dos chips prevista pela Lei de Moore não está mais acontecendo, o que tem um impacto significativo na indústria da tecnologia da informação. Isso porque a produção de chips cada vez mais avançados está se tornando cada vez mais cara e complexa, o que significa que os dispositivos eletrônicos podem não ficar mais baratos ao longo do tempo. No entanto, a indústria da tecnologia da informação tem buscado soluções para superar essas limitações. Por exemplo, estão sendo desenvolvidas novas tecnologias de fabricação de chips que permitem continuar a miniaturização dos transistores, e estão sendo investigadas novas formas de aumentar a capacidade de processamento de computadores, como o uso de circuitos quânticos. Resumindo, a Lei de Moore enfrenta alguns desafios recentes devido aos limites físicos do tamanho dos transistores em chips e a queda no custo prevista. No entanto, a indústria da tecnologia da informação está buscando soluções para superar esses desafios e continuar a avançar. Impacto da Lei de Moore na sociedade A Lei de Moore tem um impacto significativo na sociedade, pois ela é uma das principais forças por trás da evolução da tecnologia da informação. Devido ao aumento constante do poder de processamento de computadores, temos visto mudanças significativas em muitos aspectos da sociedade, incluindo Comunicação, a tecnologia da informação permitiu que pessoas de todo o mundo pudessem se comunicar de forma mais fácil e acessível do que nunca, graças a dispositivos móveis como smartphones e computadores pessoais. Trabalho A tecnologia da informação tem mudado a forma como trabalhamos, tornando possível realizar muitas tarefas remotamente, além de fornecer ferramentas poderosas para automatizar processos e aumentar a produtividade. Educação A tecnologia da informação também tem impactado a educação, tornando possível acessar informações e recursos de aprendizagem em todo o mundo, além de oferecer novas formas de ensino e aprendizagem. Entretenimento A tecnologia da informação também mudou a forma como nos divertimos, oferecendo novas formas de entretenimento, como jogos eletrônicos, filmes e música. Finalizando, a lei de Moore tem um impacto significativo na sociedade, ajudando a moldar a forma como comunicamos, trabalhamos, aprendemos e nos divertimos. Ao continuar a evoluir, a tecnologia da informação provavelmente terá um impacto ainda maior no futuro. Se você gostou, não esqueça de se inscrever e dar um like nesse vídeo. Espero ter te ajudado.